O aparelho Centuri Centuri, né? Olha aqui Instalado aqui Com mais de... Quantos canais, hein, João? 42 canais 42 canais, não precisa usar mais o controle da TV Só o mesmo controle aqui, ó, da Centuri Aqui em cima tem o... Cadê aqui? Tem a parte do aparelho e aqui o da TV Então liga a TV aqui, liga o aparelho aqui Canais também, muda tudo por ali? Muda os canais através da tecla CH mais ou CH menos Pronto Também nós temos a tecla numérica como opção Temos três formas de mudar canais Ah, legal Teclas numéricas, CH mais ou menos E também temos a lista de canais Ao acionar o OK lista Eu vou abrir uma lista, seleciono o canal que eu quero usar E clico OK novamente Então, pessoal, olha, uma solução aí, pessoal Que estava me perguntando nesses dias no grupo Sobre antena, negócio Isso é parabólica Só que é um sistema novo É um sistema... Como é que fala? Banda? Banda KU Banda KU Você falou um negócio de HD, como é que era? Canais HD 38 canais com a qualidade de HD Com uma antena bem compacta Tá Antena de 60 centímetros Então não são 42, são 38 38 na banda KU, que é esse novo sistema Sim Todos os canais abertos Sem mensalidade Os principais canais Como educativos Notícias E variedades Bom, pronto aí pessoal Pessoal que está com problema aí em casa Antena de casa Eu vou deixar o contato do João aqui embaixo Qualquer coisa vocês ligam pra ele Tá Ele está resolvendo aqui numa Numa das casas que eu alugo Aqui no módulo 18 Tá E ele está à disposição pra atender vocês aí Um abraço Obrigado